As pessoas vão na igreja, mãe O que é a nossa fase? Ficam lá orando, Deus me perdoa Deus me mirando pra Deus, vai de jovem Se me olhe pra Deus E só sabe ficar falando Querendo se provar pros outros que tão lá Ou querendo que Deus Olha pra eles, olha pra mim, me abençoa, não sei o que Mas se a pessoa é ignorante Se a pessoa continua com a mesma vida Que tá, elas não vão lá pra mudar Elas vão lá pra ter perdão Mas não vão lá pra mudar de atitude Não vão lá pra mudar o coração, mudar o pensamento Elas continuam fazendo o mal Sem elas perceberem se elas estão fazendo De grande maioria estão Estão sendo usadas pelo mal Que consegue facilmente Persuadir Por meio da sugestão O mal consegue fazer Usar pra fazer você ter atitudes malignas Aí você volta lá pra igreja Faz mal, fica pedindo perdão Isso não é mudar Você quer agradar a Deus Na minha perspectiva Muda seu coração Deslimpa Deixa de servir o mal Como é que você vai fazer isso? Buscando a verdade Assim você não vai ser iludido Uma vez que você descobre a verdade A ilusão não vai mais ter o mesmo efeito As pessoas só te iludem Só conseguem te enganar O mal só consegue te enganar Quando você Dá abertura Por meio da ignorância Por que que na igreja tem tanta gente ignorante? Burra, simples O próprio Por si só Os pastores A maioria também são mal Eles também se iludem E iludem as pessoas que estão lá Lucram com isso E servem o mal Nem percebem que estão fazendo isso Eles acham que estão fazendo o bem E nunca vão assumir Estão usando as pessoas E usando alguém Eu não estou entendendo Como é que o pastor se ilude Estou falando o seu Mas eu estou dizendo que Os pastores se iludem Ao pensar que Eles estão servindo a Deus Fazendo o que estão fazendo E com isso Eles Enganam as pessoas E se enganam Tem muitas igrejas que fazem isso Então eles enganam as pessoas Porque eles estão se enganando Achando que estão servindo a Deus Fuxa de cara da vida do outro Dizendo o que o outro tem que fazer Punindo, atacando E não sei o que É tudo ilusão É tudo Isso está agradando a Deus? Eu estou agradando a Deus Eu matei não sei quantos infiéis O Islã é Pior ainda Mas Ainda aqui no Brasil Poderia muito bem ser assim Se fosse permitido a arma De repente as igrejas Começam a dar arma para os fiéis Vamos caçar Caçar gay Vamos caçar Vamos caçar os herédios Os roqueiros Os metaleiros Tenho certeza que as igrejas fariam Se tivessem poder Se elas tivessem Se fosse permitido Muita gente abraça isso E fala Não, estou agradando a Deus Matando Matando os metaleiros Cabeludo Tenho certeza Se não fosse moralmente Legal Fariam isso Agora Quem Lê a Bíblia Estuda a Bíblia Como eu estou fazendo Vai Vai detectar o erro A maldade No ensinamento Do pastor Da liderança Sim Porque as pessoas Que vão lá Não leem a Bíblia As pessoas Que vão lá Só querem que alguém Leia e interprete Para elas E não E não leem Não estudam Simplesmente que alguém Interprete para elas Várias versões Que elas nem sabem Se são verdadeiras Aquela Bíblia Que você estava lendo Por exemplo Era uma versão Para globalizar você Por exemplo Ela muda as palavras Muda o contexto Para dar um sentido Totalmente diferente É a realidade Que Deus está sentado No globo da terra Isso é mentira Não estava escrito isso E Enfim Religião É separação De qualquer jeito Está separando as pessoas Se Deus quer alguma coisa Na minha perspectiva Meu Deus Ele quer Acho que a harmonia Quer os astros Quer Deixar as pessoas Em sintonia E a ilusão Só deixa Lacunas para o medo É isso Certeza De onde há medo Não há amor Sem amor Não há como Não há outro caminho Não há caminho Para a harmonia Amor Não há harmonia Amor está dentro da harmonia Amor E Entendi Eu só não sei O que Quais são os seus projetos Assim A sua estratégia No caso Para ajudar as pessoas Que você sempre fala Você tem um Um grande desejo De ajudar A humanidade O mundo É uma coisa bem ampla O mundo Não é Ajudar o vizinho Ajudar o seu próximo Eu contava Na igreja Antes de ser expulso Eu falei Eu quero Curar o mal Pela raiz Doença Corrupção Tudo isso tem uma semente Tem uma raiva De uma só raiz De um só lugar Quero ir nesse lugar E curar Erradicar isso Se possível E eu acredito Que é possível Porque eu Não sei o que é Não sei onde está Mas eu vou encontrar E vou descobrir E Até agora A melhor solução Que eu encontrei É a iluminação A verdade A verdade pura A verdade que é Universal Temporal E mutável Sempre foi a mesma Sempre será a mesma E isso aplica Todas as coisas Na bíblia está escrito Precisa a verdade E a verdade Você libertará Sim Então Se uma pessoa Conseguir Tocar o coração Nas outras pessoas Refletindo A verdade é pra elas Refletindo A realidade Que ela está Que ela realmente Está fazendo Alguém que Sabe Reflita a luz E isso vai erradicar Todas as Deixa eu ver Eu não vou respirar Vai erradicar Todas as trevas Nas pessoas E tenho certeza Que O mundo vai ser Um lugar melhor Se as pessoas Pararem pra Acordar Parece que é Como num estado De hipnose Continua fazendo A mesma coisa Repetindo Parece que Que a gente está Programado Não Deixa eu ver Acho que você está Com o nariz Não Mas não estou Com o nariz Enfim Se as pessoas Foram iluminadas Com a verdade Toda ilusão Que elas estão fazendo Elas vão parar Sim Roubar a ilusão Ganância a ilusão Tudo que faz Corromper a sua alma Sua essência Troca de momentos De prazer Com coisas materiais Tudo isso aí Não sou Então Que haja Com o nariz Com o nariz